Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Plural. Hoje o programa está em ritmo de aventura e de Copa do Mundo. E em ritmo de Dia dos Namorados também. É isso mesmo, durante toda a edição nós vamos assistir a vídeos enviados pelos telespectadores com declarações de amor. Gente, é de emocionar. Uma surpresa para deixar o Dia dos Namorados ainda mais romântico. Então vamos logo conferir o primeiro vídeo. Bom amor, eu não sei dizer muito bem que eu te amo, mas eu sei que eu te amo. Eu amo o seu jeito, amo o seu sorriso, te acho linda, amo a sua força de vontade. Acho que você é uma companheira ideal, porque você me deu força na hora que eu mais precisei. E acho que isso é recíproco. Eu sou ciumento, mas eu acho que isso é excesso de cuidado. Acho que você me completa e acho que é por isso que eu te amo, porque você faz parte de mim já. E eu espero que você seja muito feliz e queria só te desejar o Feliz Dia dos Namorados. Que lindo, eu também queria uma declaração dessa. Não seja por isso, Malu. Eu sempre quis te dizer, mas nunca tive a oportunidade. Sai fora, Guto!